Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui do nosso canal. Hoje, rapidamente, irei te mostrar como transferir dinheiro da sua conta caixa para a Nubank, de uma forma bem simples e rápida, através de uma TED, viu pessoal? Então, vem comigo! Bom galera, já aqui no aplicativo da caixa, você vai vir, primeiramente aqui na opção Transferências Aqui você vai escolher a segunda opção, para outros bancos e instituições Em seguida, tem a opção DOC e TED Só lembrando galera, que para fazer essa transação aí, da sua conta caixa para outro banco, via TED, você paga uma taxa, uma tarifa de R$10,00, por cada transação, tá bom? Bom pessoal, aqui vai abrir, minhas transações, não há transações, né? Selecione o tipo de transferência eletrônica disponível TED, mesma titularidade, no caso aqui sim, a primeira opção, né? E aí você vem em Continuar Em seguida, você vai digitar os dados, né? Do destino, né? No caso aí, o banco, né? Bom pessoal, aí você vai escolher a opção 260, né? É o número do não pagamento E aí o tipo de conta a ser creditado, né? Você vai clicar, no meu caso aqui é a conta corrente Em seguida, você vai digitar a agência, né? Logo após, você vai digitar aí o número da conta com o dígito O tipo de pessoa, se é física ou jurídica E o valor, né? No nosso caso aqui, é R$830,00 E aí embaixo tem o seu nome e o número do seu CPF, ok? Bom pessoal, logo após digitar esses dados, você vai colocar a sua assinatura eletrônica E vai vir em Confirmar Em seguida Em seguida já está feita aí a sua transação, viu galera? E rapidamente já vai estar caindo aí em sua conta Esse valor, tá bom? Bem simples, bem rápido Aí você confere se está tudo ok E aí galera, é só alegria, é só aguardar o dinheiro na conta, ok? Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse Espero ter te ajudado Se gostou, não deixe de se inscrever no canal De ativar as notificações E a gente se vê no próximo vídeo Valeu! E aí 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 E aí